Então, bora para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Será que ela... Cadê? Será que ela é a Maledite da história? Vamos ver. Oi, Anny e Assombrados, tudo bem? Eu estou amando o seu canal. Eu conheci num podcast em que você e o Matheus falavam do bife podre da mulher, não é? Eu já não comia nada na casa dos outros. Agora eu estou é traumatizada, nem água eu bebo. Mais ou menos assim. Eu estou aprendendo muito com as experiências dos outros e espero que as pessoas também aprendam com os meus relatos. Todos os nomes estão trocados. Bora lá. Hoje eu vou contar o relato sobre a vida da senhorinha proprietária da casa em que eu morei em 2018, quando eu saí da casa da minha sogra, Maledite, que eu contarei num outro relato. Esse relato se passou aqui no Nordeste, por volta dos anos 70... Por volta dos anos 70 a anos 2000. Por volta dos anos 70 até o ano 2000. Bom, vou chamar essa senhorinha aqui de Dona. Quando eu conheci Dona, ela... Conheci Dona. Quando eu conheci Dona, ela tinha uns 70 e poucos anos, com rosto sofrido de poucas palavras. Ela morava em outro bairro, um pouco longe de onde eu e meu marido alugamos. Mas mesmo assim, ela sempre ia me visitar. Ela ia lá em casa, eu a convidava para entrar, tomávamos um café. Era quando ela desabafava um pouco. Ela contou que quando era jovem, tinha um marido, que vou chamar aqui de Bill. E teve dois filhos, que chamarei de Vera e Júnior. Bill sempre a traiu, com outras mulheres e tal. E a mãe de Bill tinha um terreiro. Tá, a sogra dela no caso. A mãe de Bill tinha um terreiro e via o sofrimento de Dona. Até que Bill começou a levar uma amante para casa, onde ele morava com a família. Quando Dona via ele chegar com outra mulher, ela se escondia embaixo da cama deles, porque ele a agredia. Ele chegava bêbado com a amante e enquanto a Dona estava embaixo da cama, todas as coisas aconteciam em cima da cama, se é que me entende, com a amante. Sabendo que a Dona estava embaixo da cama chorando. E ele sabia. Dona sofria muito. Ela era sempre humilhada. E um dia, a irmã dela passou por uma cirurgia e teve que ficar em cima de uma cama. E Dona a levou para casa, para cuidar dela, cuidar da irmã. Bill se aproveitou da irmã de Dona, por ela não poder se mexer. E ainda disse a Dona que a irmã dela era melhor do que ela na cama, mesmo ela sem se mexer. Foi quando a irmã de Dona, chorando, pediu para ir embora também. E Dona a levou para casa de um outro parente. E aquilo mexeu com Dona, deixando-a mais depressiva ainda. E o pior é que ela culpava a irmã de ter passado por isso. E por não ter gritado. Dona sofria muito. Tinha dois filhos, não trabalhava. Dependia do Bill financeiramente para tudo. E ele era muito tóxico. Tóxico, acho que não é preciso nem falar, né? Alguns anos se passaram nesse sofrimento. Naquela época, as mulheres aguentavam tudo para não se divorciar. Até que a mãe de Bill resolveu intervir. Chamou Dona em um canto e perguntou se ela queria tirar essa amante do caminho de Bill. E Dona prontamente disse que sim. Então a mãe de Bill, ou seja, a sogra de Dona, viajou para o interior do estado. E depois de três dias, a amante de Bill morreu num acidente de carro. E o Bill ficou arrasado. Mas Dona ficou até que feliz. E tudo agora parecia bem. Bill parou de beber, se aproximou da família. A mãe dele tinha passado sete dias viajando. E quando voltou, soube que a amante do filho tinha morrido, vítima do acidente. E que Bill parecia agora outro homem. E foi assim por um tempo. Até que ele voltou a beber. Vieram mais traições, mais agressões e mais sofrimento. E um dia, Dona e o filho Júnior estavam andando, indo para o terreiro da avó, quando veio a cobrança. Um carro, em alta velocidade, acertou em cheio Júnior, que só tinha dez anos. E ele faleceu no local. Igualzinho a primeira amante de Bill. Só que na época, Dona não via as coisas dessa maneira. Ela só achou que a nova amante de Bill tinha feito um trabalho para ela. E que esse era o motivo de Bill estar pior do que antes. E de Júnior ter morrido. Foi o pior sofrimento de Dona. Enterrar o filho que ela mais amava. E tudo ficou pior. Bem pior do que antes. Mais alguns anos se passaram. E a mãe de Bill, vendo o sofrimento da Nora, acredito, foi novamente conversar com Dona. Porque agora não era só mais uma amante. Eram várias. E a solução dada era cortar o cabelo de Vera, a filha mais velha de Dona. E também o cabelo de Bill. E oferecer para uma entidade. E Dona aceitou. Achando que era realmente a solução. Vera já tinha uns 20 e poucos anos nessa época. E assim foi feito. Cortaram o cabelo dela e ofereceram. Tudo mudou novamente. Por um tempo. Bill ficava... Ah não, peraí. Era cortar o cabelo da Vera. Que era a filha mais velha de Dona e de Bill. Era só o cabelo da Vera, não o do Bill. Tá, é... Parecia que agora ficou tudo, tudo bem, né? Tudo mudou novamente por um tempo. Bill ficava mais em casa. Não saía tanto pra farra, né? Mais com tanta frequência. Mas as agressões continuaram. E as traições diminuíram. Enquanto todos iam vivendo assim. Uma vida sem amor. Ninguém percebia que Vera estava ficando cada vez mais magra. Estava mudando seu jeito de ser. Estava ficando agressiva. Até que um dia a Vera teve um surto. Dona nunca me detalhou como foi esse surto. Ela só disse que daquele dia em diante, Vera nunca mais foi a mesma. Ela ficou agressiva, chorava sem motivos, tinha febre. Dona a levava pro hospital, mas nada encontravam. Levou pro terreiro da avó, mas nada adiantava. A avó de Vera só dizia que a entidade queria a Vera. E ia fazer de tudo até conseguir. Mais uma vez, Dona não deu atenção a nada disso. Porque ela só queria mudar o jeito de ser de Bill. Ela só queria que o seu casamento desse certo. Ela tinha certeza que Bill a amava. E que tudo ia ficar bem quando Bill largasse as amantes. Meses se passaram. E a mãe de Bill faleceu. Bill saiu de casa. Dona se viu pior do que antes com a dor do luto. Com Vera absolutamente agressiva e transtornada. E sem o seu marido. E vieram as dificuldades na vida de Dona. Ainda pior do que antes. Ela foi trabalhar como empregada doméstica. Foram passando os anos. Ela foi entendendo os seus erros. E foi pagando cada dívida espiritual. Dona vendeu a casa que tinha com seu ex. E comprou uma outra casa. Vera tem ódio da mãe até hoje. Porque não queria que ela vendesse a casa que o pai morava com eles. Dona conheceu um homem casado. E passou a ser a amante agora. Ela criticava tanto as amantes de Bill. E passou a ser uma. Esse homem casado. Deu uma casa para Dona alugar para outras pessoas. Para ela ter uma renda. E foi a casa que eu aluguei nessa época. Ela é amante dele até hoje. A casa que esse senhor deu para Dona. Não foi através de escritura. E Dona está tentando na justiça. Se tornar dona da casa através de uso capião. Ela ainda não conseguiu. Ela nunca teve a estabilidade financeira que tanto queria. Talvez castigo por ser amante. Ou pelas coisas que fez na juventude. Não sei. Vera nunca mais foi a mesma. Os médicos não entendem o porquê. Aos vinte e poucos anos. Ela ficou assim. Como se tivesse um problema psicológico. Ela toma remédio controlado até hoje. Mas mesmo assim ela entra em surto. E eu já a vi em surto. Ela fala coisa com coisa. Fala rápido. Parece que está fugindo de alguma coisa. Bill mora dentro de um carro velho. Que ele comprou com a parte dele da casa. Que foi vendida na época. É o único bem dele. Ninguém o quer mais. Ele passa necessidades. Vera é quem leva comida para ele. Eu nunca o vi pessoalmente. Assombrados. Vou dar um conselho de amiga. Nunca interfiram na vida do outro. Mesmo que digam que aquela pessoa era para ser sua. Que estava em seu destino. Ou que alguém fez um trabalho. Tudo tem um preço. Você paga em dinheiro. E acha que já está pago. No mundo material está pago sim. Mas no mundo espiritual não está pago de jeito nenhum. O destino de cada um é algo sagrado. Que ninguém pode tocar. E quando esse alguém toca. Pode ter certeza que vai ter graves consequências. O que é bom para você. O que é certo para você. Pode não ser bom ou certo para aquela pessoa que você tanto quer. Essa pessoa vai ser como um passarinho na gaiola. Sonhando com o dia em que voará para longe. E assim como um passarinho na gaiola. Às vezes desaprende a voar. Essa pessoa que você fez um trabalho. Para ela ficar com você. Ela pode não querer mais sair do seu lado. E virar aí um obsessor de carne e osso. Ou em espírito. E você nunca mais vai ter paz. 90% das pessoas que eu conheço sofrem. Ou sofreram assim. Depois de fazer um trabalho. Ou uma amarração para que o ex voltasse. A dona sofreu muito na vida. Mas será que ela não foi a maledite em alguns momentos? A amante morreu. Júnior morreu. E Vera ficou perturbada. Por causa dos trabalhos. Para prender Bill a ela. Quem prepara o trabalho. Nunca vai te dizer que você pagará um preço espiritual muito alto. Por mandar ou tentar mudar o destino de alguém. Porque aí talvez você não queira mais fazer o trabalho. E essa pessoa deixa de ganhar o dinheiro. Já pensou você ir fazer um trabalho. Para que o seu ex volte. E a pessoa dizer. Ah tá ok. Tudo bem. Vamos fazer. Você paga tanto. Mas o mundo espiritual nunca vai te deixar ser feliz com ele. Ele vai estar do seu lado. Mas vai pensar o tempo todo em te deixar. E em te trair. Ele vai se sentir amarrado. Preso a você. Mas não vai existir amor. Vai ter sexo. Mas sempre vai ter um vazio depois. Ele pode ser agressivo com você. E você nunca vai achar que é o suficiente. Você sempre vai querer mais amor. E nunca terá. Fora a dívida espiritual. Que você vai contrair. Talvez quando você quiser se separar. Ele não vai querer também. Não vai te deixar em paz. Ele será tipo um encosto encarnado. Ou desencarnado. Em você. Ele pode até acabar te matando. Será que depois de saber. De que algo assim. Pode ser um efeito colateral. Você ia querer. Dar continuidade ao trabalho. Olha. Dependendo da pessoa. Acho que vai. Dona até hoje. Está destruída. Porque ela percebeu. Que o seu filho morreu. Da mesma forma. Que a primeira amante de Bill. E como é doloroso perder um filho. De como a família da amante. Deve ter sofrido. Quando ela morreu. Dona entendeu. Que aquele não era o caminho certo. E de como ela errou. E como ela errou. Entregando Vera. Para a entidade. De como Vera era linda. Trabalhava. Estudava. Tinha uma vida linda pela frente. E Dona interrompeu. Fazendo. Fazendo o que fosse preciso. Para ter o amor de Bill. Só que. Ninguém vai te dizer. Que o amor não tem preço. O amor realmente não se compra. Você pode comprar o sexo. A companhia de alguém. Mas o amor. Não tem preço. E nunca terá. Dona mora. Hoje em dia. Com a filha. Vera. Ela tem muito medo. Da filha. Quando ela está em surto. Porque Vera. A ameaça. Constantemente. E quando volta a si. Pede perdão. Com a mãe. Dizendo que não sabe o que falou. Que não se lembra de nada. Os médicos disseram. Que ela ficou assim. Por causa do trauma. Da separação dos pais. Como se ela estivesse em choque. Até hoje. Só que Dona sabe o real motivo. Mas ela acredita. Que os médicos. Não entenderiam. Se ela contasse. Então ela fica calada. Não fala sobre isso. Com mais ninguém. Eu espero que essa história. Ajude alguém. A analisar melhor. As suas escolhas. Uma boa noite. E que vocês sempre tomem. As decisões certas. E tenham sempre paz. Em seus corações. Ana. Mais uma vez. Muito obrigada. Pelo seu canal. Você é maravilhosa. Me sinto em casa. Você não tem noção. De como é tão bom isso. Eu me sinto tão livre aqui. Beijos. E até a próxima. Um beijo para você. Muito obrigada. Pela sua história. E mais uma vez. A gente vê um caso aqui. Que. Não. Mas assim. Não é todo mundo. Que vai. Indicar. Falar aí. Da amarração. Essas coisas. Já vi relatos aqui. Onde. Ou a própria entidade. Fala. Para não fazer. Que não é o caminho. Não vai ser legal. Já vi relatos. Em que a entidade. Alerta. Foi uma que alertou. E a outra que fez. Sei lá. Já vi. Pai de santo. Mãe de santo. Também falando. Que. Não faz. Essas coisas. Então não é todo mundo. Mas é claro. Que vai ter aquele. Que vai querer se aproveitar. E ganhar cada vez mais dinheiro em cima. Né? Isso. Então. O que que tem? Atenção. 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 Atenção.